George Frumman está fora! Aaaaah! Meu pai lutou... Aaaaah! Aaaaah! Grito Marcial! Saudações, amigos que escutam o programa Grito Marcial. Eu não preciso nem falar muito, o tanto que eu tô feliz em estar com o mestre aqui. Olha, dá pra ver no meu rosto, realmente eu tô bem feliz aqui. Tô me contendo porque já vi muita coisa do senhor. Em revista. Enfim, não precisa muito falar. Mestre, muito obrigado por estar aqui no canal Grito Marcial. Prazer é o meu. Mestre Jacaré ou Romero Jacaré, como você prefere? Tanto faz. Tanto faz. E qual é a curiosidade? Jacaré, por quê, Mestre? Eu tinha uma coleção de camisas Lacoste quando eu era mais novinho, que eram as camisas importadas da França na época, né? Não eram feitas ainda na China e em outros lugares. Então eu usava muito aquelas camisas no fim de semana, quando a gente ia pra festa. E aí, o pessoal mais velho lá da esquina do Camões, lá na rua Figueiredo Magalhães, onde eu fui criado, Copacabana, pegava muito no meu pé, né? Porque eu... E não gostou? Eu usava aquelas camisas de Jacaré, que eu tava parecendo um Jacaré. E aí, o apelido pegou, a gente, quando não gosta do apelido, o apelido cola. E aí ficou, e hoje em dia, ficou até hoje, tá tudo certo. Até a minha mulher me chama de Jacaré, não me chama pelo nome. Se chama pelo nome é problema, né? É problema. Mestre, a formação da sua equipe, todo mundo que pratica jiu-jitsu, não só as pessoas que praticam jiu-jitsu, digamos todas as artes marciais, conhece a sua aliança de vista, ouviu falar em alguma coisa. A formação da sua equipe foi uma necessidade da época, ou foi uma oportunidade que surgiu? Bom, eu comecei a dar aulas bem cedo, entendeu? Quando eu ainda era faixa azul, faixa roxa, eu já me iniciei, assim, dando aulas, ajudando, né? Na verdade, você não dá aula de faixa azul nem de roxa, né? Só de preta. Mas eu ajudava, teve uma época que eu ajudava o Krolin, até numa pequena academia que ele teve na Barra da Tijuca. E eu sempre treinei, depois de 74, anteriormente eu treinei com o Jair do Gomes, em Copacabana, que era irmão do famoso lutador de Vale Tudo, do Ivan Gomes, e depois eu entrei na academia do Carson, na Avenida Copacabana, e comecei a treinar com um instrutor dele da época, que era o Tuninho, que tinha vindo do Helio Vídeo. Enfim, e aí, ali eu conheci o Rollis, fui morar nessa época em Nova York, em 72, fiquei lá uns três anos, estabeleci uma amizade grande pelo Rollis, porque ele ia muito a Nova York visitar a mãe dele, a Cláudia, que morava lá perto da minha casa. E depois ele abriu uma academia com o Carson, na rua Figueiredo de Magalhães, em Copacabana. Então, voltando ao assunto de como eu me iniciei dando aula, eu comecei a ajudar o Rollis, eu fiz educação física lá na Piedade, na Gama Filho, me formei. E eu tinha um livro lá de técnicas, de alongamento. Então, o Rollis me pedia para eu puxar o aquecimento, dar alongamento, dar umas aulas para as crianças. Quando o pessoal ia fazer as primeiras aulas, eu mostrava os primeiros passos. Depois fiz um curso de instrutor com ele, para ajudar ele nas aulas de particulares, de defesa pessoal. E aí, minha carreira foi começando. Quando o Rollis faleceu, no desastre de Asa Delta, em 1982, um pouquinho antes, ele me deu a preta, em junho. E ele faleceu em junho. Então, alguns meses depois, ele teve esse acidente. E aí, eu fiquei meio... Dava aula de educação física, comecei a fazer triátil. Fiz o primeiro triátil que houve no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Fui fazer o Ironman do Havaí. Apletei o Ironman lá no Havaí, em Kona, na ilha de... Na Big Island lá. Enfim. E fiquei um pouquinho assim... Treinava jiu-jitsu aos poucos. Passei a treinar lá no Rickson. E fui convidado pra dar aulas na Academia do Alip Amaral, em Ipanema. Que era um professor de judô muito famoso lá em Ipanema. Ele foi aluno do Medir. E aí, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu lá. E comecei a dar aula na academia, no Leblon também. Academia Coelho. Então, eu dava aula de jiu-jitsu em dois lugares. De manhã, eu dava aula de educação física, tanto particular quanto em academias da época lá. Personal trainer mesmo. Personal training. E também dava aula na academia, né? De ginástica, né? Dava aula também de musculação. Dei aula pro Pavão lá, uma época. Que é um professor famoso lá. Faixa preta de jiu-jitsu também. Então, quando eu comecei a dar aula lá no Alip, o Alip estava se afastando. Ele entrou pra polícia. Foi ser escrivão da polícia. E passou a academia pra mim. E eu fiquei dando aula em todos os horários de jiu-jitsu somente. Não tinha mais judô, não tinha mais akidu, não tinha mais karatê, não tinha mais nada. Era só jiu-jitsu. E aí, eu fui criando meus alunos. Entrou uma turma boa lá de atletas. E já tinham alguns campeonatos. Tinha o Carioca, que eram campeonatos que tinham geralmente lá no subúrbio, no Melo. Em Niterói também tinha muito campeonato lá no Fonseca, no Campo do Rio. E aí, fui formando a minha equipe. Em 89, o Fábio se formou, pegou a preta. Foi o primeiro faixa preta, com 18 anos. Era um fenômeno o Fábio. O Alexandre também se formou. O Travem, que não está mais conosco, se formou. Então, foram abrindo outras academias. E é uma longa história pra chegar à formação da Aliança. Vieram outros treinarem conosco, porque nessa época eu já tinha saído do Alipo e abriu uma academia num teatro que a gente reformou, no antigo Teatro Santa Rosa. E o Fábio virou meu sócio. E aí, a academia se chamava Master. E aí, com o Alexandre indo pra lá, pro Leblon, o Fábio dando aula no Federal, aquela confusão, Castelo Branco com o aluno. Os alunos não queriam mais treinar um contra o outro, porque na hora do campeonato eles tinham que lutar contra. E aí, decidimos, como um acordo, formar a aliança que teve, a princípio, sete cabeças de equipe, que eram as cabeças das equipes que eram agregados a gente ali. E aí, houve o início da aliança, quer dizer. Foi uma... não sei se eu posso considerar uma necessidade. Foi uma coisa natural, né? A gente resolveu juntar todo mundo, fazer uma equipe mais forte. Era conveniente pra todos. A gente fez um... uma equipe grande, com ranking, que o décimo desafiava o nono, tomava o lugar do nono, e, subsequentemente, desafiava o outro. E aí, a gente... você sabe que no jiu-jitsu só entram dois por peso, né? Por faixa, né? E são nove categorias por faixa e o absoluto. Então, a gente escolhia a equipe. E aí, os campeonatos começaram a florescer. Houve o primeiro brasileiro, em 94. Depois, os mundiais começaram, em 96. A Grice Bass, se eu não me engano, ganhou o primeiro. Depois, a Nova União, parece que ganhou o segundo. Que também foi uma equipe formada no mesmo padrão da nossa, né? Do Dedé Pederneiras com o Ender, o Alexander. E aí, formaram. A Nova União se espalhou bem pelo subúrbio. O jiu-jitsu foi tomando conta. Foi envolvendo. Foi fluindo, né? Foi fluindo. Foi seguindo um curso natural. Bem diferente da minha época, que os campeonatos eram pequenos. Pra tu ter uma ideia, eu nunca lutei praticamente na Zona Sul. Só lutava mais no subúrbio, na Tijuca. Não tinham tantos campeonatos na época. E depois, o negócio floresceu. Teve o primeiro brasileiro. Teve o mundial no Tijuca. E aí, virou. A confederação começou a fazer um trabalho de ponta, né? E fazer os campeonatos serem mais organizados. O jiu-jitsu foi se espalhando. Houveram os Ultimate Fighters nos Estados Unidos, que o Roryon inventou lá, junto com um outro americano lá. E aí, o Royce ganhou. E aí, o jiu-jitsu foi sendo conhecido. Foi expandindo. E é isso. É uma coisa natural. Não sei se eu considero uma necessidade ou uma conveniência. Eu sei que foi uma coisa que surgiu. Depois da Aliança também, o pessoal foi crescendo. Aí houve uma divisão. Saíram algumas, formaram outras equipes. Algumas estão aí até hoje. Outras não existem mais. Mas a Aliança é muito sólida desde 1993. E esse ano nós ganhamos o nosso décimo terceiro título mundial. Então, de 26 edições, nós ganhamos a metade. Para alguma equipe chegar nesse nível de competição, de ganhar 13 campeonatos, vai demorar ainda, eu creio. Tomara que demore bastante tempo. Vai demorar sim. Muito bom essa. Grito Marcial.